Levantou, levantou, levantou E como que é o nome do outro? É a Silvinha? Então vamos, passe aí embaixo da cerca Agora vamos fazer um carinho na Silvinha Oi Silvinha, boa tarde Fala boa tarde pra ela O pé dela O pé dela, mas cadê o carinhozinho dela assim, ó Oi Silvinha É bonitinha ela Levantou Levantou